A gente pode ter surpresa positiva nos dois lados, não só na expansão das carteiras de crédito, como também no ritmo de inadimplência, ou seja, na qualidade realmente dessas carteiras, porque o ano de 2020 realmente foi um pouco desafiador no sentido, principalmente, pô, a gente vai emprestar para quem, qual que é o risco realmente dessas carteiras, alguns bancos até exageraram no nível de provisões, como é que você está vendo essa relação também em crédito, disponibilidade, crescimento das carteiras, também associado ao PIB, o quanto que isso pode contribuir para a gente retomar um crescimento talvez um pouco mais forte. Assim, acho que você pode dar uma olhada no site do Banco Central, essas informações são públicas, olhar o histórico do crédito. Ano passado você teve até um crédito forte, mas foi um crédito muito de, não vamos cobrar das pessoas, vamos dar um tempo, vamos anistiar, vamos rolar, vamos dar um tempo porque as pessoas não podiam pagar, etc. Esse ano também você vai ter um pouco disso, vamos ajudar, e houve também um déficit, vamos arredondar um pouco, é um trilhão de déficit, vamos ajudar as pessoas, você teve uma certa qualidade, etc. E você teve bastante crédito imobiliário, as pessoas também correram muito para essa questão de comprar imóveis, um pouco da poupança saiu, vamos dizer assim, do juros baixo, do CDI baixo para imóveis, casas na praia, casas na serra, casas e as pessoas devem comprar imóveis muito também, mas feito pandemia, que é uma coisa complicada. Eu acho que sim, acho que tem um pouco mais de crédito, mas assim, em termos históricos, que eu digo históricos, assim, se pegar uma média dos últimos 20 anos, ainda está um pouco fraco. Mas vamos torcer para que isso melhore. Eu ainda não estou vendo, se você separar realmente o que é ajuda, o que é amistia, o que é rolagem, etc., não me parece estar grande coisa, não. Mas, veja bem, a gente está saindo de um buraco, existem distorções, é difícil você comparar o que é 2018, 2019, a média dos últimos 20 anos e esse vai e vem de pandemia, entendeu? Então, por isso, eu acho que a vida do economista está muito difícil, eu sou economista, tá? Mas a vida do economista está muito difícil, você prever coisas e tal. Você pode notar que desde, vamos dizer assim, 2016, né, da final da era do peteira e tal, ficou muito difícil você prever coisas. Você vê que as confianças, né, confiança do consumidor, confiança da indústria, confiança do comércio, né, elas tenderam a ficar muito lá em cima e a economia real, ela ficou sempre tentando ir lá para cima e aí nunca conseguia, né, e aí a economia, as previsões do PIB, elas sempre tentaram ir lá para cima e aí sempre houve uma decepção. E aí, quando o governo tentou se mexer um pouco mais e tal, aí houve uma tentativa de respiração, ano passado houve um déficit, vamos dizer assim, arredondando de um trilhão, aí houve uma respiração, não foi tão mal quanto o esperado, uns 600 reais, né, tanto que houve uma certa, o Nordeste, que era, vamos dizer assim, ficou, muitas cidades do interior ficaram bastante felizes e tal com o dinheiro, muitas emendas parlamentares, obras e coisas do gênero, enfim, coisas que você não via há bastante tempo, entendeu, isso tudo ajuda, principalmente em momentos de crise, né, quando você está em pleno emprego e resolve fazer coisas absurdas, aí você pode calcular inflação, coisas maléficas, mas quando você está em grandes crises, o bom é você tentar ajudar.